Poema em linha reta, de Fernando Pessoa, o seu heterônimo Álvaro de Campos. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu tantas vezes relis, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo, eu que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho, eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado, que quando não tenho calado tenho sido mais ridículo ainda, eu que tenho sido cômico às criadas do hotel, eu que tenho sentido o piscar de olhos dos moços de fretes, eu que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar, eu que quando a hora do soco surgiu me tenho agachado para fora da possibilidade do soco, eu que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas, eu verifico que não tenho par nisso tudo neste mundo. Toda a gente que eu conheço e que fala comigo, nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho, nunca foi senão príncipe, todos eles príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana, que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência, mas uma cobardia, não, são todos o ideal, se usou isso e me falam. Quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? Ó príncipes, meus irmãos, ah, estou farto de semideuses, onde é que há gente no mundo? Então sou só eu que é vil e é rônel nessa terra? Poderão as mulheres não os terem amado? Podem ter sido traídos, mas ridículos nunca. E eu que tenho sido ridículo sem ter sido traído? Como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Eu que venho sido vil, literalmente vil, vil no sentido mesquinho e infame da vileza. Esse é um poema emblemático de Fernando Pessoa, o mais universal poeta português. Nascido em Lisboa no dia 13 de junho de 1888, vale lembrar. 13 de junho é dia de Santo Antônio, que também nasceu em Lisboa com o nome de Fernando de Bulhões. Daí a homenagem do nome completo de Fernando Pessoa, Fernando Antônio Nogueira Pessoa, que viveu até 30 de novembro de 1935, tendo morado inclusive na África do Sul e recebido uma educação britânica. Ele foi poeta, filósofo, dramaturgo, ensaísta, tradutor, publicitário, astrólogo, inventor, empresário, correspondente comercial, crítico literário e comentarista político português. Poema em linha reta é um poema irônico de Álvaro de Campos, heterônimo de Fernando Pessoa, escrito entre 1914 e 1935. O poema escancara a hipocrisia da sociedade, escrachando as pessoas que mascaram seus problemas, escondem suas fraquezas, seus defeitos, mostrando-se como seres perfeitos, semideuses, como vemos hoje em dia nas redes sociais. O eu lírico expressa um grande desânimo, mostrando-se entediado com as pessoas de seu convívio e deixando clara a dificuldade em se relacionar com pessoas que frequentemente mentem para si e para os outros para serem admirados, para serem desejados, legitimados, bem-quistos e bem-vistos. Como anda a sua forma de se apresentar para o outro? A arte muda o olhar.